Chegou a hora de você ficar bem informado, atualizado, Picos Conectada 24 horas. É hora de receber aqui nos estúdios o cidadeverde.com, através da minha editora do portal em Picos, Paula Monizzi. Olá Paula, boa tarde pra você. Seja mais uma vez bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde Clebson, boa tarde a você que está aí ligadinho na TV Cidade Verde Picos, acompanhando o nosso Jornal de Picos. E Paula Monizzi, editora do cidadeverde.com, Picos, veio hoje atualizar pra gente assunto de saúde. Paula, recentemente a coordenação epidemiológica de Picos, através também da Secretaria de Saúde do município, atualizou a situação de Picos quando se fala de casos de dengue e chikungunha aqui na cidade. É um assunto que tem chamado a atenção das autoridades em saúde, não só em Picos, mas em todo o estado do Piauí. Todo o Piauí tem registrado um aumento de casos de dengue e de chikungunha. E Picos não é diferente, né Paula? A gente já vem noticiando isso desde janeiro, que Picos tem registrado em 2022 números alarmantes quando se fala de casos de dengue e chikungunha. E a Secretaria de Saúde atualizou esses dados que você confere aqui no telão, casos de arboviroses em Picos, chikungunha, dois casos em 2021. Olha Paula, presta atenção aqui, chamar a atenção aqui da Paula e de você de casa. Em 2021, tínhamos dois casos, em todo o ano de 2021, dois casos de chikungunha em Picos. Em 2022, mais de mil casos, mais de mil casos em 2022. Um aumento de mais de 52%, 52.000, né Paula? Mais de 52.000, um aumento de mais de 52.000%. 52.450% se fizermos essa comparação de 2021 com 2022. Isso casos de chikungunha, mas também tem a questão dos casos de dengue aqui na cidade, que segundo a Secretaria de Saúde também, casos de arboviroses em Picos, dengue, em 2021. 133 casos de dengue em 2022, 228. E a gente pega esse recorte aqui, né Paula? Desse primeiro semestre de janeiro até junho, 228 casos de dengue em 2022. Um aumento de 71,42%. Para você de casa que está acompanhando agora o Jornal de Picos, atenção redobrada. Casos de dengue de chikungunha aumentando em Picos. O Hospital Regional Justino Luiz já registrou a primeira morte para dengue hemorrágica na cidade e segue investigando um possível caso de morte para chikungunha. O primeiro caso de morte registrado na região de Picos, né Paula? Os dados aqui, Paula, a gente traz agora essa semana um raio-x do estado do Piauí. E agora que a gente tem disponível dados, um verdadeiro raio-x da situação de Picos. Isso, Clebson. Ao longo aí dessa semana, né, a gente tem acompanhado essa crescência no número de casos aí dessas arboviroses, dengue e chikungunha. Essa já é a segunda atualização somente nessa semana, realizada aí pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Picos. São números alarmantes. A gente vê aí um aumento de mais de 52 mil por cento nos casos de chikungunha, né? Mais de 70 por cento nos casos de dengue, Clebson. E aí a gente se questiona, né, o porquê desse aumento. A gente vem aí de dois anos de pandemia, né? Onde a gente ficou mais tempo em casa, cuidando do nosso lar. E aí, no início desse ano, a gente retoma as atividades com essa flexibilização das medidas preventivas, né? Contra a Covid. E o que que acontece? Acaba que essa rotina, essa movimentação, vem também favorecendo a isso, né? Porque a gente acaba esquecendo um pouco da nossa casa, né? Daqueles cuidados dentro do lar. E isso vem provocando aí a proliferação do mosquito, Clebson. Por isso que é muito, é essencial a adoção aí desses cuidados. Tanto da população, como também o poder público. A gente vem batendo sempre nessa tecla, né? Da importância da adoção dos cuidados. Para que esses números, eles venham a diminuir, né? Afinal, como você bem falou, a gente já tem registro de óbito, né? Por dengue hemorrágica. Uma suspeita de óbito por chikungunha. Então, assim, a situação, ela já está num quadro agravante, né, Clebson? Já se fala aí em epidemia de casos de chikungunha aqui no município de Picos. Paula, e complicado são as sequelas também. Nós temos aqui mais de 200 casos de chikungunha só nesses seis, pouco mais de cinco primeiros meses. A gente já está agora no início de junho, de janeiro até junho, né? Seis meses, mais de 200 casos de chikungunha na cidade. O complicado são as sequelas, né, Paula? Você encontra algumas pessoas que tiveram, foram infectadas, foram diagnosticadas com chikungunha no início do ano. E agora, depois de quatro meses que elas ficaram curadas, elas ainda enfrentam as sequelas. Dores nas articulações, dores pelo corpo. A gente registra um aumento de profissionais de saúde, por exemplo, fisioterapeutas, registrando fisioterapeutas, ortopedistas, registrando um aumento na procura desses profissionais para fazer acompanhamento, fazer fisioterapia. Porque por mais que a pessoa fique curada da chikungunha, tem alguns casos que depois de meses as pessoas ainda enfrentam sequelas. Sim, inclusive a gente já até publicou matérias aqui, né? Já saiu até na TV Cidade Verde Picos, aí sobre essa questão das sequelas que os pacientes que são acometidos pela chikungunha, né, sofrem, como no caso as dores nas articulações que comprometem os movimentos. Clebson, e vale ressaltar que nesses números, para o telespectador ficar bem atento, os números são do ano inteiro de 2021, né? Caso de chikungunha, no ano inteiro de 2021, apenas dois. E 1.051 casos, gente, é de janeiro até essa semana agora, dia 10 de junho. Então, assim, é um quadro realmente muito preocupante mesmo. E aí, o quanto é importante, né, a gente, enquanto sociedade, fazer também a nossa parte, Clebson. Isso mesmo. Paula, só fazendo a correção aqui, pessoal, eu falei mais de 200 casos de chikungunha, são mais de 200 casos de dengue. Casos de chikungunha é muito mais, são mais de mil casos de chikungunha. De janeiro até junho, Picos já registrou mais de mil casos de chikungunha. Só fazendo a correção, eu estava falando aqui de mais de 200 casos nesses seis primeiros meses, mas um caso é dengue. Paula, aqui me corrigindo, chikungunha, são mais de mil casos de chikungunha aqui na cidade. E esses são os casos que são notificados, né? A gente sabe aí que também tem muita subnotificação, né? As pessoas aí sentem os sintomas, mas não buscam realizar os testes, né, Clebson? Então, esse número aí pode ser bem maior.